Música Fala galerinha do Entretendo, fala Rafa Finalmente chegamos no segundo dia da Comic Con Experience 2016 Sabe o que vai rolar hoje? A gente vai tentar uma entrevista com Wendell Bezerra O dublador de Goku e Bob Esponja Será que a gente consegue? Vem com a gente, vocês vão conferir tudo a partir de agora Galera, o mais legal da Comic Con É que você vai andando pelos corredores E você encontra um monte de gente famosa Olha quem tá ali atrás Felipe Castanhari do canal Nostalgia E o Entretendo vai tentar uma entrevistinha com ele Bem rapidinho Porque tem um monte de gente na fila Vamos ver se a gente consegue? Entretendo é desafio E a gente não recusa desafio Vamos Música Galerinha, olha quem eu encontro aqui Felipe Castanhari, dono do canal Nostalgia Entre outros canais também Tem meu canal pessoal Tem meu canal pessoal Tem meu segundo canal Alguns outros que eu colaboro Tamo aí na internet Olá meus queridos amigos Tudo bem com vocês? Eu, 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 eu Tô ótimo Você é muito famoso já Milhões, milhões de inscritos no YouTube Conta pra mim Como é que é essa série? Ah cara É legal o carinho do pessoal Tipo A parte ruim é eu não poder andar Infelizmente eu não posso sair andando normal na beira Mas põe uma mascarazinha Põe alguma coisa É Quando alguém reconhece Não tem problema Eu paro, tiro foto A gente teve o painel aqui Agora há pouco sobre o internet O filme que estreia dia 23 de fevereiro Com a galera da internet Saindo aqui Atendi uma galera aqui Tirei foto Agora que a gente tá fazendo isso aqui Tá juntando uma galerinha Eu vou tirar mais algumas fotos Mas faz parte cara Faz parte de fazer conteúdo pra internet Postar no YouTube Onde todo mundo pode ver Que essa é a contrapartida As pessoas vão reconhecer Vão querer tirar foto Vão querer abraçar E eu não tenho como achar isso ruim Parei para refletir sobre alguns aspectos da minha vida E assim É engraçado o rumo que a minha vida tomou Porque ó Vamos parar para analisar Felipe Castanhari Esse ser que lhes fala Não é um cara bonito Eu não sou um cara bonito Agora saindo do YouTube Indo pra cinema Conta pra gente Como é que tá sendo essa experiência Cara é muito surreal né Tá no cinema Uma plataforma que eu jamais imaginei estar E sempre sonhei Todo mundo sempre sonha em ser artista de cinema Ser ator de cinema Aquela coisa né O cinema é o supra sumo do entretenimento É muito legal cara É difícil O cinema é uma arte muito complicada Mas eu tô aprendendo Quero estudar mais Quero fazer mais coisas Se surgir a oportunidade E tô ansioso aí pro lançamento do filme Do internet o filme Espero que a galera goste Espero que o pessoal assista Que vai ser muito legal Chegou a sugestão de elenco pro filme da internet Aqui Felipe Castanhari Esse narigudo aqui Que faz vídeo de uma hora Só fala besteira Ah não Cauê Moura Imagina todos eles no filme E eu estou aqui com nada mais nada menos Do que o David Na verdade ele é o David David Está vestido de que? Ex-ventura detetive de... Animais Cuide dos seus pets Isso aí David Fala pra gente O que você está achando do evento? Maravilhoso É o meu primeiro dia no evento É a minha primeira Comic Con Isso aqui é inenarrável Inenarrável Só estando aqui Pra dizer o que é Comic Con mesmo Olhando em vídeo Não é a mesma coisa Tem que estar aqui É maravilhoso esse evento Galerinha Vocês não tem ideia De quem está nesse stand Atrás de mim O Wendell Bezerra Dublador do Bob Esponja E do Goku Você tem ideia De que ele fez parte Da infância de todo mundo Que gostava de desenho Meu Eu mal posso esperar A gente vai tentar Fazer uma entrevista com ele Porque está gigantesca A fila ali E ele bomba Ele é uma celebridade já Mas meu Vamos tentar Eu acho que a gente vai conseguir Vamos comigo E senhoras e senhores No nosso segundo dia Aqui na Comic Con Experience 2016 Eu estou com Nada mais nada menos O Wendell Bezerra Um dos maiores dubladores do Brasil Wendell Eu queria saber de você O que você está achando Desse evento todo Terceira vez Sua aqui E me conta Como é que está sendo Sua experiência até agora Cara É sempre muito bom Mas É engraçado Eu não sei te explicar porquê Mas eu estou achando Que esse ano está mais Está um clima mais gostoso Mais pra cima E especialmente aqui No stand da Unidub Assim Eu estou sentindo Um carinho Tão grande das pessoas E de criancinha A Marmanjão Está muito legal É muito bom Ver assim Esse crescimento da dublagem Essa proximidade com o público Por isso até a ideia De montar um estúdio Na Comic Con Para as pessoas Entenderem melhor Como é que é Esse trabalho de dublagem As pessoas que Não conhecem O Wendell Bezerra Sabem Ah você é um dublador Acabamos de falar aqui Fala um pouquinho Do seu portfólio Ah Bom Desenho animado Os mais famosos Goku de Dragon Ball Z E esta Esta transformação Supera os poderes Do Super Saiyajin Fase 2 O Bob Esponja Eu merecia ganhar O cargo de gerente Mas você não deu ele pra mim Porque você disse Que eu sou um garoto Jack Chan Grandas aventuras De Jack Chan Gunter De Kik Butovsk Meta B Do Medabots Tem bastante Tem bastante Agora Eu faço o Cake Boss A voz do Buddy Valastro Para os aventureiros Tem o Bear Grylls Do A Prova de Tudo Da Discovery Que também eu faço Já há anos Este é um Dakota Da Segunda Guerra Mundial Ele vai me levar Até o extremo norte Da Austrália Até uma paisagem Pré-histórica Vamos para Arlenland E vários filmes Com atores Ryan Gosling Ryan Phillippe Edward Norton Aston Kutcher Leonardo DiCaprio Então com certeza Algum dia Em algum momento Já ouviram a minha voz E você claramente É um fã de Dragon Ball Eu acho que a galera Aqui conhece muito Você Também pelo Bob Swords Mas o Goku Que ficou dentro Dos nossos corações Desde os anos 90 Ouvindo a tua voz Oi eu sou o Goku Nossa Emociona muito Agora eu queria saber A gente está Lá no Japão Está rolando Dragon Ball Super A gente queria saber Assim de primeira mão Vai rolar Goku Dragon Ball Super Aqui no Brasil Pois é Eu estou desesperado Também super ansioso Me perguntam isso Todos os dias O pessoal até Que me segue No Youtube No Facebook Eles até já brincam Com isso Wendel Quantas vezes você já Respondeu sobre Dragon Ball Super Hoje Porque Todo mundo pergunta E eu realmente Não sei responder Eu até fui atrás Assim de possíveis Distribuidoras Enfim Para falar Ó Eu tenho um estúdio De dublagem Eu consigo Na verdade A Unidub Seria o único estúdio Que conseguiria manter Todas as vozes Clássicas Do Dragon Ball Z Não posso suportar A ideia De que existe Um Saiyajin generoso Que gosta de lutar Você consegue Kakaroto Eu quero muito fazer Me perguntam Do Goku Black Como é que vai ser E tal Então cara Eu estou Super ansioso Para ter alguma notícia E de preferência boa A respeito do Dragon Ball Super Super legal Agora Agora assim Uma dica Para a galera nova Que está começando agora A dublagem Interessou pelo trabalho Acha sensacional Como todos nós achamos O que você falaria Para a galera Novinha Que apreciou O seu trabalho E eu quero ser dublador O que você falaria Para ele Bom Primeiramente Estudar Estudar Não só ser ator Porque precisa ser ator Mas estudar mesmo História Português Porque a gente lida Com vários assuntos O tempo inteiro Você tem que ler Você tem que falar Então Passar a prestar atenção Na sua dicção No seu falar Entender o mundo Prestar atenção Estudar bastante Aperfeiçoar o seu lado De ator De atriz E se dedicar Se dedicar muito Porque é uma profissão Assim como qualquer outra É difícil de você começar De você entrar Então é preciso Muito empenho Muito trabalho E hoje em dia Pelo ritmo de produção Que a gente trabalha É fundamental Um curso de dublagem Então você tem que fazer Um curso de dublagem Para poder chegar Ao mercado Mais preparado E é óbvio Que eu vou indicar O meu curso Universidade De dublagem .com.br Legal É um prazerzaço Ter você aqui No Entretendo Mais uma vez Primeira vez Foi entrevista digital Com o próprio Rafa Você pode conferir lá No entretendo .com.br Mas agora tiramos o prazer De encontrar ele Pessoalmente Aqui na Comic Con Um prazer, cara Valeu mesmo Wendel Bezerra Senhoras e senhores Valeu Tudo o que acontece De mais especial Aqueles grandes artistas Os grandes diretores Dos grandes estúdios Aquele pessoal Que a turma faz fila Pra assistir Pra chegar perto Pra pegar um autógrafo Sabe que língua Que eles falam? Adivinhou certo Eles falam inglês Então você que não Vale inglês ainda Você que não começou ainda Comece agora Vai lá no Cultural Comece a estudar inglês E você vai ver Que até pra se divertir Vai ficar mais fácil Você vai poder curtir Um filme Um livro Uma revista Em primeira mão Antes de todo mundo Porque você fala o idioma Porque você entende tudo Bem mais rápido Bem mais fácil Então comece já Vai lá no Cultural Vem estudar com a gente Ah, muita coisa aconteceu Nesse segundo dia de aventuras Na Comic Con Experience 2016 Dia super cheio Várias entrevistas Então, Apu Dê um squish aí Por favor Muito obrigado Hum Ah, eu precisava muito disso agora Cara Mas Semana que vem Tem mais Dá uma olhadinha O que vai rolar O Will Conrad Ele é nada mais Nada menos Do que ilustrador da Marvel Os trabalhos principais Que eu fiz Pros Estados Unidos Tem Homem-Aranha Capitão América Homem de Ferro Hulk Vingadores X-Men E semana que vem Você não pode perder Tem o terceiro episódio Da nossa aventura Aqui na Comic Con Experience 2016 Vem com a gente Que é sucesso DUNNY RIDE Música